Tropa de combate, quero ver também Eu, 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 sou mais Vila Vintém Tropa de combate, quero ver também Eu, 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 sou mais Vila Vintém Tropa de combate, quero ver também Eu, 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 sou mais Vila Vintém Tropa de combate, quero ver também Eu, 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 Tropa de combate Quero ver também Eu sou mais E lá me tem Tropa de combate Quero ver também Eu sou mais E lá me tem Eu sou mais Tropa de combate Quero ver também Eu sou mais E lá me tem Tropa de combate Quero ver também Eu sou mais E lá me tem Eu sou mais Eu sou mais Tropa de combate Quero ver também Eu sou mais E lá me tem Tropa de combate Quero ver também Eu sou mais E lá me tem Eu sou mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.